Pervagando pela área reservada ao posto central, pude observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça, ampla e agradável. Antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais durante aqueles dias, engenheiros da nossa esfera de ação haviam tomado providências defensivas para que o ministério da caridade não sofresse danos decorrentes das invasões que se atrevem a fazer os espíritos perniciosos, opositores sistemáticos de quaisquer tentativas de consolação e caridade para com as criaturas humanas. Substância ectoplásmica retirada das pessoas residentes nas cercanias, como da natureza, foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades que resguardam o parque aprazível. Duas largas entradas situadas em posição oposta facultavam a movimentação dos que ali se sediavam. Voluntários adestrados, premunidos de recursos magnéticos, postavam-se em vigília nos portões de acesso, enquanto outros rondavam pelas fronteiras da construção, significando projeção e resistência pacífica contra o mal. Amplos barracões semelhantes a tendas revestidas de lona espalhavam-se interligados num conjunto harmonioso com equipamentos especiais para os diversos tipos de atendimento que ali seriam processados. Camas colocadas em filas duplas recebiam os desencarnados enfermos que foram arrebanhados nos três últimos dias antes de serem transferidos para nosso plano de ação definitiva. Desde o sábado, as ocorrências inditosas tomaram o corpo mais volumoso. Homicídios tresvariados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentação e exaustão de forças e desencarnação por abuso de drogas ofereciam um índice elevado de vítimas de si mesmas pela imprevidência nos dias tormentosos da patuscada irrefreável. Além desses, diversos encarnados em transe demorado recebiam socorro de urgência antes de retomarem os corpos em hospitais ou nos lares, sob a carinhosa e vigilante assistência do bem desconhecido.